Olá, como vai? Tudo bem? A nós aqui da vez. Oi gente, eu estou aqui tomando conta do meu neto aqui e ele dormiu. E hoje a televisão está assim, tela azul, não está pegando. Eu já refiz todas as emendas que tem aqui, todas as conexões, que poderia ser um fio solto ou alguma coisa assim. Já refiz tudo, já dei uma raspadinha na ponta dos fios e nada não fez voltar a imagem. Esse negócio aqui de vez em quando parece sem sinal. Isso pode ser sempre isso, ou uma conexão mal feita ou RNB queimado. Agora que ele deu uma cochiladinha aqui, eu vou lá em cima para poder ver se lá tem algum mau contato. Pode ser também a antena quando sai de posição, quando chove ou dá um vento forte, ela roda. Mas isso não aconteceu de ontem para hoje, então está mais sujeito a ser uma conexão ou RNB queimado. Eu vou lá em cima agora para ver. Olha, se fosse nessa antena aqui, eu teria que abaixar aqui para não chegar nela. Mas não é nessa antena, não é naquela dali, olha. Essa aqui eu teria que abaixar aqui, olha. Eu iria soltar esse parafuso de baixo. Essa parte vai para lá. Depois eu chegar nela no lugar de novo direitinho, sem problema nenhum. Mas o problema é nessa aqui. Essa aqui não tem necessidade de eu abaixar, olha. Olha, praticamente está até aberto aqui. Está até aberto. Eu vou soltar isso aqui agora aqui, nesse lugarzinho aqui. Eu vou dar uma raspada. Vou mostrar o que eu vou fazer aqui. Nossa, fica difícil de sair aqui. Uma mão só é difícil. Aqui, olha. Eu vou dar uma raspada nessas pontinhas aqui. Que costuma ser um zinabrezinho, alguma coisa que passa a dar mau contato. Vou dar uma pausa aqui, só para poder fazer o serviço. Mostra agora. O sol está muito forte. Mas com a ajuda dessa faca, eu raspei essa conexão aqui, o fio que tem que ir por dentro. E arrumei. E vou tentar colocar aqui no lugar. Para ver se vai voltar a funcionar lá. Se não voltar a funcionar, a próxima coisa que eu tenho que fazer é trazer uma televisãozinha aqui, para perto aqui. E fazer o seguinte. A primeira coisa é levantar aqui um pouquinho. Faz uma força para cima. Para ver se parece imagem. Ou tentar baixar. Para ver se parece imagem. Se não resolveu, a gente vem para esse lado de cá. Faz a mesma força nessa lateral. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Até ela pegar sintonia. Para ver se vai ter imagem. Se não pegar imagem nenhuma, quer dizer que o LNB aqui está queimado. Aí tem que trocar essa peça aqui. Uma outra coisa que faz para poder melhorar a imagem. É bambear esse parafuso aqui. Que tem aqui. E rodar esse cano. Que aí você roda o cano. Melhora a imagem também. Mas eu não acho que é isso não. Porque a imagem estava boa. É algum mau contato. E como eu já fiz todas as conexões lá para baixo. Se não for aquela dali. Eu vou ter que trazer uma televisãozinha aqui para perto. Para ver. E se não funcionar. Na segunda-feira eu tenho que comprar um LNB. Hoje é sábado. E já está depois do almoço. Eu vou dar uma pausa aqui. Depois a gente vai ver lá se voltou a funcionar. Se não voltou. Eu vou trazer a televisãozinha. A gente voltou a funcionar direitinho aí. Ou seja. O mau contato estava lá na antena. Se não tivesse dado certo. Eu tinha que levar uma televisão pequena lá para cima. E colocar para tentar sintonia. E se não tivesse dado sintonia. Aí sim eu ia trocar o LNB. Mas graças a Deus deu certo. Ô gente. Espero ter ajudado mais uma vez. Curte aí para ajudar. E quem precisar de uma ajuda maior. Para resolver o problema da antena para a boca. Pode perguntar. Que aí eu respondo aqui na parte de baixo. E quem for se inscrever no canal aí. Não esquece de acionar o sininho que tem perto não. Para todo filme que eu fizer. Todo vídeo que eu fizer. A pessoa recebe. Ah tem uma outra coisa que a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Se tiver algum canal. Se tiver algum canal com imagem ruim. Não. Estão todos bons. Se tivesse algum canal com imagem ruim. Bastava fazer o seguinte. Isso é importante. Presta atenção. A gente desligava a tomada da parede. Apertava o botão de ligar. Do receptor. Depois ligava na parede. E depois soltava. Aí o aparelho ia fazer uma programação sozinha. Automática. Isso acontece nessa marca. Elsys. Na Orbisat. O processo é outro. Mas depois eu faço um videozinho. Mostrando como é que é. Tchau, tchau. Quem gostou do videozinho aí. Compartilha aí. Passa para os amigos. Adiciona. Se inscreve no canal. Quebra o lugar aí para ajudar. Tchau, tchau. Fique com Deus.